Harry e Meghan querem se reaproximar de William e Kate. E parece que a recíproca é verdadeira. Os duques de Sussex e os duques de Cambridge não se reúnem há quase dois anos. Desde que Meghan e Harry renunciaram aos cargos no alto escalão da realeza e se mudaram para os Estados Unidos, os quatro não se viram mais. Desde então, William e Harry se encontraram duas vezes. No enterro do avô, o príncipe Philip, e na homenagem aos 60 anos da mãe, a princesa Diana. Mas ambos trocaram poucas palavras nas duas ocasiões. E era nítido que o clima não era dos mais amistosos. O distanciamento entre os irmãos começou no início de 2019. Eles nunca falaram abertamente sobre o que causou esse estranhamento. Mas Harry confirmou que havia um choque entre eles. Estamos em caminhos diferentes. Pela pressão que a nossa família sofre, pelo nosso trabalho, inevitavelmente acontecem coisas. Isso abriu muitas portas para especulações. Para a imprensa, Meghan teria sido a responsável pelo atrito entre William e Harry depois de um desentendimento entre ela e Kate. As coisas pioraram ainda mais com as declarações do Sussex à Oprah no início de 2021. Na ocasião, Meghan acusou a família real de racismo. Contrariado, o príncipe William rebateu as acusações. A distância, no entanto, parece ter controlado os ânimos. Segundo fontes do palácio, William e Harry têm se falado com frequência por telefone e as duas famílias fazem videochamadas em datas especiais. E por incrível que pareça, Meghan e Kate teriam sido as responsáveis por essa reaproximação. Tudo aconteceu depois do nascimento de Lily, a caçula dos duques de Sussex. Kate mandou mensagens para Meghan e as duas passaram a se falar com frequência. Foi então que os telefonemas e as chamadas de vídeo começaram entre os irmãos. E em breve, os quatro devem se reencontrar pessoalmente. William e Kate estão planejando uma viagem aos Estados Unidos e poderiam ficar hospedados na mansão de Meghan e Harry. O convite já teria sido feito pelos anfitriões, segundo um amigo do casal. Eles estão certos de que não haveria maneira melhor de colocarem de lado suas diferenças do que passar um tempo de qualidade juntos, sob o sol da Califórnia, longe da intromissão e da negatividade que teriam de enfrentar na Inglaterra. Os três filhos dos duques de Cambridge devem acompanhar os pais na viagem real e, finalmente, os primos George, Charlotte, Luz, Artie e Lily vão se encontrar. Torcemos para que isso aconteça mesmo e logo. E você?